Toda um bró, ser muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Só recordado pensando em você Eu não me canso de te amar Eu não vejo a hora de chegar o dia A noite cedo em sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, eu vale amar Eu juro que eu não te amo Porque eu amo muito E se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro que eu não te amo Porque eu amo muito E se quiser ouvir baixinho Eu vou falar no ouvidinho Que eu te amo muito E se quiser ouvir mais alto Eu não te amo muito E se quiser ouvir mais alto Eu não te amo muito Legenda por Sônia Ruberti